Como criar descrição de imóveis usando storytellers e a inteligência artificial. Isso mesmo. No vídeo anterior eu mostrei você como usar o chat GPT. Neste vídeo agora, né, você vai aprender a criar nele storytellers para mudar, dar um upgrade na descrição dos seus imóveis. Por quê? Porque normalmente as descrições dos imóveis de nós corretores é uma traição, uma tragédia. E vamos dar um up nisso, vamos melhorar essas descrições. Vamos deixá-la mais agradável para o público. Vamos tornar ela com aumentar o grau de conversão, né, nessas descrições. E lógico, nem todo mundo tem aquela habilidade para criar uma storytellers, ou sabe o que é uma storytellers, quer contar o nome já próprio, já diz, uma história daquele imóvel. Então nós vamos aprender agora a usar a inteligência artificial para criar essas histórias. Ok? Deixa eu compartilhar a minha tela, vamos lá. Vamos pegar este imóvel, né, que tem aqui uma descrição pequena, e transformar isso em uma storytellers, transformar isso em uma descrição mais agradável, né. Como é que a gente vai fazer? Eu vou copiar aqui a descrição que já está no site, certo? Esse é o meu site. Vamos abrir o chat GPT, você já entendeu como é que abre, já criou sua conta, já sabe como trabalhar. E vou botar aqui, ó, novo chat. Então eu mudei aqui para português, tom de full, e aqui também deixa ok. E vou botar aqui. Vamos lá. Vamos botar aqui. Haja como um especialista em storytelling do mercado imobiliário. Lembre que o seguinte, é extremamente importante, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. É extremamente importante você botar este comando aqui, para ele agir como, porque senão ele vai te responder de maneira genérica, certo? E aqui a gente está tratando, estou dizendo a ele que ele vai agir como um especialista, né, do mercado imobiliário e com base na descrição do imóvel, abaixo, do mercado imobiliário e com base na descrição do mercado imobiliário e com base na descrição do mercado imobiliário. Crie um copy para o site. Shift enter e vou colar, deixa eu pegar lá porque aqui. Copiar, vamos botar aqui. Ctrl V, pronto, e vou clicar aqui do lado. Deixa eu diminuir a tela. Pronto, ele está criando a descrição, a historinha, né, o storytelling do imóvel. Olha a diferença do copy dos dois. Olha a diferença dos textos. Deixa eu dar aqui um zoom. Pronto, ou seja, vai sair dessa descrição, que vocês concordam que isso aqui não tem nada de atrativo, é normal. Para essa descrição aqui, uma historinha. Usando o que tem de melhor no copy. Sem você precisar contratar um copyright ou um especialista em storytelling. Então vem aqui, ó. Bem-vindo ao edifício. Transborda história e encanto. Adentre, esse espaço acolhedor. Olha que texto lindo que ficou. Desfrute de um quarto aconchegante. Além das características internas, o edifício também é localizado, uma localização privilegiada. Olha que texto top. Olha que texto top. Então, você nunca mais agora, corretor, vai precisar só escrever a descrição do imóvel com as características dele. Você vai escrever o quê? Uma storytelling. Você vai escrever um... Como é? Uma história do imóvel. Agora, se você está com esse imóvel, botou no site e agora quer fazer um anúncio no Instagram com ele, vamos botar aqui, ó. Agora. Crie uma... Aliás, agora. Agora. Com base no texto acima. Crie uma legenda para um post no Instagram. Você não vai usar o mesmo texto. Então, vamos botar um textinho diferente, ó. Já vem outro texto para você usar no Instagram. Já vem um texto aí totalmente diferente, né? Para você trabalhar já no Instagram. Um texto mais simples e já com a hashtag. Um texto... Um resumo e a hashtag. Aí você agora vai fazer um anúncio no meta. Você quer fazer... Não quer mais fazer uma postagem. Você vai fazer um anúncio. Aí eu vou botar aqui. Agora. Crie um copy com base no método AIDA. Quem não sabe o que é o método AIDA no copy é A de atenção e de interesse, D de desejo, A de ação, tá? Então, o método A de ação é uma das melhores estruturas de copy para anúncio, é essa daí. Método AIDA para anúncio no meta-edis. Aliás, não vou nem botar muita coisa não. Só isso. Vamos ver o que ele vai fazer. Já trouxe aqui, ó. Atenção. Descubra o apartamento dos seus sonhos no edifício Miss Brasil em Salvador. Então, ele usou o AIDA, né? Aqui, chamando bem a atenção. Lembre, quando você botar, copiar e colar isso aqui, não bota isso aqui, né? Atenção. Buscando, não. Você vai botar daqui em diante, ó. Buscando lá em Cantador Cheio. Aí você vai copiar o texto, ó. Imagine-se vivendo, despertando interesse. O texto para desejo é esse aqui, ó. Sinta-se atmosfera, né? E a ação que é chamando, não. Não perca essa oportunidade única por apenas 120 mil. Comprar. E aqui, e ainda a hashtag. Então, você criou aqui, ó. Com uma base desse texto. Você criou a descrição do imóvel por site com base no Storytels. Você criou uma descrição curta para um post no Instagram. E um copy baseado no AIDA para anúncio no Meta. Ok? Então, usando a inteligência artificial, usando o chat GPT, as possibilidades são infinitas. Então, você consegue, sim, mensurar aqui resultados, melhorar o seu desempenho, melhorando o seu copy, melhorando o seu texto persuasivo. E isso trabalhando com ele. Lembre-se sempre de usar aqui, ó. Haja. Finja que você é. Então, por exemplo. Vou colocar aqui agora. Só para você estar, vai criar campanha, mas você não sabe o que vai fazer. Então, eu vou botar aqui agora. Haja como um gestor de tráfego especialista no mercado imobiliário. E crie a melhor campanha no MetaEdge para o imóvel. Cria a melhor campanha de um MetaEdge. Não vou fazer, nem botar muita coisa, não. Vamos ver o que é que ele vai fazer aqui, ó. Objetivo. Aumentar a visibilidade e gerar leads qualificados para o mercado imobiliário. Beleza. Estratégia. Segmentação precisa. Direcionar campanha para pessoas com interesse em imóveis em a região de Salvador com faixa etária entre 25 a 45 anos e renda compatível. Anúncio atraente. Criar anúncio visual. Tal, tal. Land page. Ele pediu para criar uma página em captura. Remarket. A gente sempre brinca aqui para falar com vocês que o Remarket é o poderoso. O próprio Charles GPT está falando aqui. Né? E monitoramento. Mensagem. Chave. Descubra o seu lar. Chamada para ação. Agende uma visita. Resultado esperado. Aumento significativo. Tal. Pronto. Nesse vídeo aqui eu queria mostrar isso a vocês. Você pode sim usar o ChatGPT para criar suas campanhas. Criar sua descrição de imóvel com Storytels. Criar uma descrição de imóveis para o seu Instagram. Criar um anúncio. Né? Como nós criamos aqui um texto usando o AIDA para fazer seus anúncios no MetaEdge. Ok? Então não esquece de clicar aqui embaixo no gostei. Não esquece de clicar em compartilhar. Mandar esse vídeo para o maior número de corretores possíveis. Vamos ajudar e socializar. E também não esquece que você ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreva aí agora nesse canal. Tá certo? E se você perdeu o vídeo. O primeiro vídeo sobre ChatGPT. Vou deixar ele aqui. Clica. Vai lá assistir ele para aprender a criar sua conta. E fazer as configurações. Todas nele. E nele eu ensino você a fazer o que? Criar conteúdos infinitos para as suas redes sociais. Tá certo? Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.